Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a continuação do vídeo que eu apresentei no sábado passado, que eu tinha prometido abordar o estudo de escalas com um enfoque um pouco diferente daquele que foi mostrado no último conteúdo disponibilizado aqui no canal, tá bem? Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e esse é o canal Conversa de Violonista, onde a gente aborda vários aspectos da prática e da teoria do violão. Escalas. O vídeo da semana passada ficou bastante longo, talvez a gente consiga resumir um pouquinho mais as informações deste, mas é importante a gente advertir o espectador que o estudo de escala realmente não tem fim, ele é uma das coisas mais fascinantes, plurais e diversificadas que pode haver, por isso talvez é que ele seja um tópico muito comum em qualquer tipo de instrumentista. Nesses vídeos da semana passada eu agradeci ao Maurício Roger Simão, que é um trombonista que me ajudou a sistematizar essa maneira de pensar o estudo de escalas no violão. E o estudo das escalas é uma coisa comum também entre violonistas eruditos e entre violonistas populares, entre jazzistas, esse pessoal que não toca a música do papel, que não toca obras estruturadas da mesma maneira como a gente entende a música erudita. São pessoas para as quais o happening, a criação espontânea, a criação natural, a criação ali no momento, no locus, a improvisação e a transposição automática, todas essas coisas que fazem os músicos eruditos olhar para o que eles fazem, são mágicos, como vocês conseguem fazer isso? Isso é baseado também em um tipo de visão prévia em relação ao material musical que pode contribuir muito para o estudo dos músicos eruditos, dos chamados músicos eruditos. Uma das formas de abordar isso é pensar na escala em termos de modos. Sabe? Modos. Os modos são assim, são sete modos, né? O jônio, o dórico, o frígio, o lídio, o mixolídio, o eólio e o lócrio. Eu falei nessa ordem porque são as escalas montadas respectivamente a partir das notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e que tem só notas naturais. Então se vocês montarem uma escala a partir de dó, que é o modo jônio, vocês vão ter a nossa divisão tradicional, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Mas se vocês montarem a escala a partir da nota ré, vocês vão ter o modo dórico, que é tom, semitom, tom, 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 diferente do modo eólio, que tem um semitom aí, semitom, tom. É muito simples, é só vocês pegarem a escala, pode ser no papel, pode ser no instrumento, e montem a escala a partir da nota que eu montei. Tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Bom, se fosse uma escala em ré menor, eu teria que usar o si bemol, certo? Então essa é a diferença entre o modo dórico e o modo eólio. O modo dórico tem a sexta maior, a sexta de ré, si. No modo eólio, a sexta é menor, o si é bemol. Então essa é a diferença entre essas escalas. Ora, tudo isso exige conformações digitais bastante diferentes. Se nós partimos do modelo de escala que eu falei no sábado passado, no vídeo passado, nós temos três escalas que reúnem várias possibilidades digitais que são interessantes para aprender a usar os dedos da mão esquerda. Se na semana passada eu falei muito de mão direita, essa forma de pensar o estudo da escala atinge direto a habilidade da mão esquerda. Então, por exemplo, o modo jônio, que a gente tinha usado como modelo para o estudo passado, si bemol, dó, ré natural, mi bemol, fá, som, lá, si bemol. Tudo aqui na terceira posição. Se a gente for tocar essa escala, a partir de uma escala de uma oitava nessa posição, mas usando o modo lídio, qual é o modo lídio? O modo lídio é um modo que começa na nota fá, só com notas naturais. Fá maior tem si bemol, então o modo lídio tem o si natural. Se o si é a quarta de fá, então o modo lídio é o modo que tem, é o modo maior com a quarta aumentada. É só pegar a quarta aumentada de si bemol, então, a quarta é mi bemol, a quarta aumentada vai ser mi natural. E eu vou ter a escala lídio a partir desse desenho. Vocês repararam que o meu dedo 2 eu não saio do lugar, né? Eu não usei o dedo 2 em momento algum, ele ficou descansando. Eu posso transpor essa escala, então, para todos os semitons possíveis aqui e fazer uma escala inteira trabalhando só a sequência 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Quer dizer, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 1 na volta. Nós estamos sempre procurando essas formas de trabalhar escalas que nos deem possibilidade de trabalhar um setor específico da mão e deixar os outros setores para serem trabalhados em outras escalas. É o caso da prática escalar no modo mixolídio. O mixolídio é o modo que tem a sétima abaixada. É só lembrar de Asa Branca, Luiz Gonzaga, uma música em Sol maior, mas que não tem Fá sustenido, tem o Fá natural. É só pegar o sétimo grau da tonalidade que você está trabalhando e abaixar. No caso de Si bemol maior, esse sétimo grau é o Lá natural. Nós vamos fazer a escala de Si bemol maior com o Lá bemol. Então, Si... Eu uso o dedo 3 também, mas o foco de utilização é que é entre o dedo 2 e 4. É muito importante trabalhar o dedo 2 e 4, porque são dedos de dimensões muito diferentes. Após que o dedo 2 é um dedo pequenininho, desculpa, o dedo 4 é um dedo pequenininho, o dedo 2 é o maior dedo da nossa mão. Então, equilibrar o diálogo entre esses dois dedos é uma coisa meio difícil, meio tensa. Então, é preciso ter esse cuidado e a prática de escalas de uma oitava nas três cordas mais agudas no modo mixolídio ajuda bastante a gente a desenvolver a independência nesse setor específico da mão esquerda, tá bem? Tá claro isso? Não sei se tá... Se tá apreensível, né? A gente tenta sempre estudar as escalas dessa maneira, mas vocês podem perceber que eu não tô falando da escala, eu não passei uma tablatura das escalas. O modo mixolídio não é dedo 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, desculpa. É isso mesmo, lídio, né? 1, 3, 3, 4, 3, 4. O modo lídio é o modo maior com a quarta aumentada. Então, se você tá fazendo na terceira posição, é importante pensar em si bemol maior com a quarta aumentada. A quarta é o mi bemol, então nessa escala vai ser o mi natural. Isso significa que eu tô tocando uma escala de si bemol maior com a armadura de clama de fá maior, tá? E o mixolídio? O mixolídio é em si bemol, ele é a escala de si bemol maior com a sétima abaixada. Ou seja, o lá, que é a sétima si bemol, abaixada. Lá bemol. Ora, se a escala de si bemol já tem o si bemol e o mi bemol, o acréscimo do lá bemol vai me levar diretamente pra tonalidade de mi bemol maior, certo? Ou seja, si bemol mixolídio é a escala que começa em si bemol, mas usando a armadura de clave de mi bemol maior. Os violonenses eruditos podem estar achando esse raciocínio muito complicado, mas a gente faz o tempo inteiro, isso daí em tempo real, tá? A gente faz isso em tempo real quando tá tocando as escalas em uma tonalidade e transpondo pras várias tonalidades. Quando eu faço a escala do modo lídio em si, eu tô pensando na armadura de fá sustenido maior, que tem um mi sustenido, que é a diferença que tem entre o modo jônio e o modo lídio em si natural, tá? Músicos de jazz e de choro pensam mais ou menos nesses termos o tempo todo. Por isso que eles são capazes de tocar as coisas que eles tocam, eles tocam em qualquer tonalidade. Se eles encontram um cantor, por exemplo, que tem a voz um pouco mais grave, não tem problema nenhum. Todo o acompanhamento que eles são capazes, inclusive, de improvisar é transposto um tom abaixo, ou dois tons abaixo, ou o que o cantor precisar. A familiaridade com essas escalas e o diálogo que eles estabelecem entre a escala que eles estão tocando e as tonalidades vizinhas que partilham essas diversas armaduras de clave permite a eles um vocabulário de improvisação que é bastante rico, que é bastante interessante. E essa forma de praticar escala foi simplesmente abolida das práticas conservatoriais dos músicos eruditos. Pelo menos, assim, hoje isso está um pouco mais mais democrático, talvez um pouco mais diluído, porque já tem muitos músicos que sofreram com essa formação muito fechada, talvez até quase obtusa, né? Não que eu queira relacionar a formação clássica, né? A formação tradicional à obtusidade, porque você pode ser um jazzista obtuso também. A gente tem que se lembrar que o Bill Evans era um cara que tinha uma sonoridade tão elaborada, rica e sutil quanto qualquer pianista clássico. A gente tem que se lembrar que o Paulo Bellinati, apesar de ter que se colocar como um violonista popular, né? Toda a técnica de mão erudita e o processo de sonoridade que ele desenvolve no instrumento é derivado do violão erudito. Outros músicos também seguiram a mesma linha. Cristina Azuma, por exemplo, que é uma violonista que a gente ouve o repertório, a gente ouve as práticas dela, parece uma musicista popular, mas o som dela parece o som da Angela Munner, que é uma violonista clássica. Então, talvez a gente devesse refletir um pouquinho mais a respeito de um termo meio pedante que se usa para se referir aos músicos clássicos, que seria erudito, o músico erudito. Então, ser violonista erudito. Ser erudito significa saber tudo ou o máximo que for possível a respeito de um determinado assunto particular. Então, não dá para dizer que um violonista é erudito se ele não sabe absolutamente nada de improvisação. Também não é possível dizer que um músico é um músico erudito se ele só sabe improvisação, se ele não consegue tocar obras icônicas do repertório da história da música. Ou talvez fosse interessante que a gente caminhasse mais ou menos na direção de juntar um pouco elementos das duas práticas. É um caminho muito difícil. Existem músicos já bastante conhecidos que se envelhearam por esse caminho, que têm tentado pelo menos fazer as duas coisas. Me vem à cabeça agora imediatamente assim, Paulo Badura Skoda, que é um pianista que grava todas as sonatas de Beethoven e é um jazzista também, tem uma capacidade de improbização jazz. Friedrich Guder, que é um pianista que também preserva as características de pianistas eruditos e populares. Não vou falar dos violonistas para evitar fazer uma propaganda e eventualmente esquecer alguém, cometer algumas injustiças, mas essas ideias estão aí só para dar um ponto de partida, para vocês saberem que o vizinho, a gente dá uma olhada para o vizinho, o violonista popular, ele às vezes trabalha a ideia de trabalhar as escalas dele, é um pouco diferente da nossa, mas a gente pode pensar as escalas dessa mesma maneira. Para não ficar aquela coisa muito digital, pensar em dedo, pensar em independência digital, isso aí realmente empobrece muita prática, empobrece muito a nossa capacidade de imaginação musical e especialmente a nossa capacidade de construir relações. A arte, a música, é relações. Você tem que conseguir construir relações. Quanto mais relações você puder elaborar entre as notas que você está tocando, entre as frases, entre os acordes, entre as harmonias, mais rica, mais interessante, mais instigante a sua música, a sua arte vai ser. Tá bem? Era o que eu tinha para dizer. No canal temos toda terça, quinta e sábado um vídeo novo discutindo algum assunto e vocês fiquem à vontade para comentar, dar seu feedback, seu parecer e sugerir temas também para a gente abordar aqui no canal. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima semana.